Antes da gente descobrir como faz pra viver esse tempo todo aí, a gente precisa resolver todos os outros problemas. Tem problema pra caralho, mano. Exato. Se é por falta de problema que vocês estão otimistas, eu venho aqui, ó. Eu tô tipo o cara do Resident Evil 4, tá bom? Welcome! Got some rare things for you, senhor. Quais são os maiores problemas da humanidade? WhatsApp online.com.br barra flow. WhatsApp online. Mark Zuckerberg. Eu acho que o Mark Zuckerberg tem um papel fundamental. Você acha que o Elon Musk é do mal também? Acho. Ah, para, o Elon Musk é legal, cara. Eu vi ele falando sobre isso. É, meu, ele fala isso aí. Não, eu acho que o cara pode ser do mal. O cara pode ser do mal, é legal. Tá, mas por que você acha que ele é do mal? Porque ele é rico, todo mundo que é rico é do mal. É, meio que sim. Eu sou meio Rage Against the Machine, assim, tá ligado? Se eu fosse o Elon Musk, eu ia ser um vilão também, eu acho. Não é, tipo, não é que você é o vilão, mas quando você tem todo esse poder, você acaba virando vilão. Tipo, eu não acho, eu não sou contra o Elon Musk, eu nem tenho todo esse conhecimento aprofundado sobre o cara, mas, tipo, pelo que eu sei, sabe? Você vê que essas pessoas, elas têm intenções megalomaníacas, que é uma coisa que não tem... É, tipo, você não pode ser um rei e ser bonzinho. É basicamente isso, tá ligado? Acho que essa frase resume bem, assim. O bonzinho nunca foi rei de porra nenhuma. Verdade. Mas eu acho que o cara pode ser megalomaníaco, tá nas piras loucas dele e, por consequência, a humanidade pegar coisas da hora, tá ligado? Sim, com certeza, com certeza. Mas eu acho que...